A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, pavillones 等 iがい,あえず お腹が下手してる ユイルン ユイルン も素直 アヒラメル スケーブル O que é isso que tuve ali? Não vejo o meu. Vamos até amanhã. O que você vê nesse colega aí? É, eu lembro desse colega. É, eu lembro desse colega. Um pau. Meu Deus. Você não assiste, parece. Eu lembro desse colega. Eu lembro desse colega. Eu lembro desse colega. O que é isso? Eu entendi que você é assim. Por aqui. Sensatinho. Está por aqui. o mercado aqui acabou no feijão aqui acabou que o mercado é vendido aí é o mercado principal e aí é oi a a a a e aí e aí e aí e aí e aí Ainda tem esse posto de gasolina aqui Abaixo tem ele O corpo vai dar fogo É Nunca prata, nunca fala em porta Nunca, não passa disso Não é Não é Sem greve de ancho Aqui é uma igreja sem greve de ancho A congregação posta Ainda tem Essa que vem achando bonita Ficou bonita agora Primeira igreja que mudou assim De conta e não muda Ficou muito bonita Ficou muito bonita Essa igreja é muito velha Essa igreja tem uns 30 anos Essa igreja tem uns 30 anos